Maradona É gol, é gol, é gol, de Jacózinho, é gol, é gol, é gol, foi assim que a torcida gritou Jacózinho é rei, Jacózinho é rei Gritava a galera alegre e festeira depois do seu gol Roubando a festa lá no Maracanã Fazendo sua parte, mostrando sua raça, fazendo seu gol Fica agitado, a galera gritou Jacózinho é rei, Jacózinho é rei É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, de Jacózinho, é gol, é gol, é gol, foi assim que a torcida gritou Menino levado com a bola no pé Fazendo folia, trazendo alegria pro nosso povão Teve tudo na vida, mas na vida sofreu O homem é nada assim em sua vida, lhe falta adeus Jacózinho é rei É gol, 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 de Jacózinho, é gol, é gol, é gol, foi assim que a torcida gritou Ego, 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 De Jacózinho, Ego, Ego, Ego Ego